Dinheiro é foda, mas eu aprendi a fazer Todos meus truta é de gangue Lá na favela tem vários talento Que se envolver, mesmo os moleque é gigante Oportunidade que é uma bosta Mas nós é ligeiro os mente pensante Único jeito de ter autoestima Na minha quebrada é virar traficante A culpa é sua, a culpa é sua Que é um filho da puta e rouba morador Fica um dia só lá no Fontales Que os cara te mostra o que é passador Não quero dó, nós é bem melhor Que esses cara aí, perdoa senhor Só que hoje em dia como é que nós fica Não dá pra ter paz, tá faltando amor Tô aqui rajada, tá pronto e no pente Cheio de ódio que eu guardo na mente Da disciplina que nós é mandrake Além da maldade é inteligente Só que também não tenta me peitar Claro nós creio em Deus, mas também não é crente Filho de Oxóssi criado em pagode Único branco que eu gosto é meu dente Vai ficar frio que as ruas tão quente Prefiro crer em Jesus, não em gente Eu tô voando, prefiro ir pra cima Não vai ter saída se eu for só pra frente Primeiro passo é difícil, meu parça Mas hoje meu traje é guti e vende Acho engraçado a forma que os haters ficam automordidos Isso te ofende Ai... Se eu tô no baile com a gangue armado pode ter certeza que chove dinheiro Monte de bitch jogando a bunda fazendo tour que nós é rei não tem jeito Carro blindado que cê tá ligado se não for da tropa pra mim é suspeito Só que em São Paulo é bravão de pegar quem conhece já sabe que nós é de gueto Peito estendido pra te causar medo o que nós fala nós leva no peito Filha de rico que sobe o morro pra se aventurar nós tá comendo memo Dei uma casa pra minha coroa pra ficar suave que grana tá tendo Hater falido eu cansei de falar eu nem gasto meu tempo é só dedo do meio Blogueirinha que quer sentar pra preto sobe favela e se acha demais Pé de pata é tirar foto armada quer fazer vídeo olhando pra trás Vou jogar dentro e é de propósito pô botar firme na base do ódio E se esplanar pras amigas já sabe falar que me deu pra essas mina é o pódio Cês são ricos nós tem fama e dinheiro banca as mina que nós pega de jeito Bandidão quer rela tem vários os brabão nós conhece de um tempo Fala meu nome na sua quebrada que cê vai ver mesmo se eu tenho conceito Eu fazia tudo o que eu falava na vida bandido que vale a respeito Uau-a-a-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-